Poderosa simpatia de broxamento, minha amiga! Sou a Poli e vou te ensinar uma poderosa magia pra gente fazer esse ser amado broxar, né? Esse ser amado pensa que ele é o quê? O Dom Juan da pegação, tá pegando todas, tá pagando de bonitão, enquanto você fica em casa chorando, esperando pra ver se ele vem te procurar, enquanto ele tá aí curtindo a vida? Vou te ensinar uma poderosa magia que a gente vai colocar um freio nesse homem, tá? Vamos acabar com a autoestima dele, e vamos fazer ele, ó, broxar de vez, tá ok? Presta bastante atenção, minha amiga! Eu vou pegar um pratinho aqui pra não fazer uma bagunça aqui, tá? Você vai precisar de uma banana, tá? Uma banana, pode ser banana prata, pode ser banana caturra, banana da terra, tá? Eu gosto mais da banana prata porque ela é menor e é melhor pra gente estar manipulando, tá ok? Você vai pegar uma banana prata, vai escrever o nome desse Dom Juan da pegação completo com a data de nascimento. Ai, Apolo, eu tô tão furiosa que eu nem sei o nome completo e nem a data de nascimento. Amiga, coloca o que você sabe mentalizando nesse Dom Juan, né? Mentalizando nele, broxando, mentalizando ele não conseguindo, né? Estar com alguém de uma forma íntima, tá? Vai mesmo, que eu não posso ficar falando muito aqui, mas você vai mentalizando, tá? O Binimbal caindo, o Binimbal não subindo, tá? O pirulito ali, ó, pra baixo, por mais que ele tenta, tá? Imagina, mentaliza isso tudo acontecendo. Magia é mentalização, tá? Então vamos mentalizar nele não conseguindo estar com ninguém de forma íntima. Escrever o nome mentalizando naquilo que você deseja perante a sua magia, você vai dobrar esse papel aqui, ó, cinco vezes, tá? Cinco vezes. Com o nome virado pra você e pronunciando aquelas belas palavras que você deseja que aconteça aqui na sua magia. Desejo que o fulano de tal não consiga estar de forma íntima com ninguém. Fulano de tal, você irá broxar. Fulano de tal, você não irá funcionar. Mas você vai falando aqui as palavras, tá? Eu que não falei, não posso estar falando aqui. Fulano de tal, ó, mentalizo ele não subindo, mentalizo ele murcho, como você, você ficará murcho. Você não conseguirá estar com ninguém de forma íntima. Aperta, mentaliza, tá? Mentaliza naquilo que você deseja. Mentalizou? Escreveu ou não? Tá aqui, ó, dobradinho, correto? Você vai pegar com todo cuidado uma faquinha e vai fazer um corte nessa banana, tá? Abrindo ela. Sem dividir, é somente um talho, tá? Tá aqui, ó. Abrindo, correto? É assim que você vai fazer. Feito isso, minha amiga, você vai precisar de uma fita de cetim vermelha ou um cordão vermelho, tá? Fita de cetim ou cordão é melhor. Ó, presta bastante atenção. Aqui eu dei um exemplo de um homem de 20 anos, tá? Você vai pegar essa fita e vai dar um nó, tá? Cada nó representando um ano de vida da pessoa, tá? E vai colocando na fita assim, como eu fiz. Se a pessoa tiver 40 anos, é 40 nó. Se tiver 60 anos, é 60 nó que você vai dar nessa fita. Aqui eu dei o exemplo de uma pessoa de 20 anos. Então, eu dei 20 nozinhos nessa fita, representando e mentalizando na pessoa e vai dando nó e mentalizando na pessoa broxando, a pessoa não conseguindo estar com ninguém de forma íntima. feito isso, minha amiga, você vai pegar, vai enrolar essa fitinha aqui e vai enfiar dentro dessa banana, tá? Com todo cuidado pra banana não abrir por completo e vai enfiando dentro dessa banana. Aqui, ó. Como eu fiz aqui. Correto? Presta atenção, minha amiga. Precisa fazer o negócio correto. Você vai pegar o nome e vai colocar o nome aqui dentro também, ó. Tá aqui. A fita com os nó, cada nó representando um ano de vida da pessoa junto com o nome, tudo mentalizado aqui dentro. Correto? Você vai pegar uma vela, pode ser vela branca, pode ser vela preta, pode ser vela de cor forte, branca, preta ou vermelha, tá? Tô usando aqui o exemplo da branca que fica mais fácil de você encontrar a vela e o mercado, tá? Você vai pegar e vai dar pingos de vela aqui nessa abertura que você fez, tá? E mentalizando, mentalizando nesse homem, broxando, esse homem não conseguindo estar com ninguém. Minha amiga, feito isso, como você pode estar vendo, talvez você não consiga enxergar, porque a vela é branca, tá? É transparente. Mas aqui, eu selei aqui em cima, tá? Dei pingos de vela aqui pra selar, tá? Feito isso, você vai pegar um prego enferrujado. Aí, após, onde que eu vou tomar um prego enferrujado? Amiga, se vira. Dá seus pulos, vai atrás, que você tem que fazer a magia de forma correta. Vai pegar um prego enferrujado e vai colocar bem aqui, ó, na cabeça da banana. Correto? Prego enferrujado que tá aqui pra trazer negatividade, tá? Na parte íntima da pessoa. Você vai pegar outra vela branca e vai escrever o nome da pessoa amada, né? A pessoa amada, a pessoa que você quer fazer essa magia e vai escrever do pavio pra base, tá? o nome dele da mesma forma que você escreveu no papel, com um palitinho só pra fazer arranhaduras na vela. Tá aqui. Escreveu? Você vai pegar sem partir a vela. Você vai quebrar essa vela em três pedaços. Ó. Quebrei um aqui. Quebrei outro aqui. Fazendo três pedaços da vela. Correto? E você vai firmar essa vela. Você vai acender essa vela. Isso aqui é uma magia que você pode estar fazendo dentro de casa, não tem problema nenhum. Tá? Vai acender essa vela representando o órgão da pessoa à pessoa. Acendeu. E aqui você vai pedir ao espiritual. Peço a espiritualidade que traz o broxamento para o fulano de tal. Aonde que ele não conseguirá estar de maneira íntima com ninguém. não conseguirá ficar com ninguém de maneira íntima. Você vai pronunciando aqui as palavras. Aonde que ele não vai conseguir estar com ninguém. E vai pronunciando e vai pedindo. Pediu? Deixa. Espera. A vela vai acabar por completo. A vela acabando por completo, minha amiga. Você vai pegar isso aqui. Vai colocar no seu congelador de um dia para o outro. Para congelar isso aqui. Congelou. Deixou de um dia para o outro. Você vai pegar e vai diretamente para o lixo. Para o lixo. Se tiver cachorro no quintal, põe lá na sacolinha de festa do cachorro ou joga em um local negativo. Ou o cemitério que é muito negativo também. Ou no lixão ou no esgoto. Está ok? E joga lá e é só aguardar, minha amiga. O prato aqui você lava, põe para o riozo de novo. O resto da vela você pode raspar e jogar fora. Você verá, minha amiga, que a gente vai acabar com a festa dessa pessoa que pesca é o do Juan da pegação. Combinado? Gostou? Então vem logo me seguindo para você não perder nenhuma dica aqui de espiritual. Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.